Eu sou Débora Araújo Medeiros, como o professor já me chamou, eu sou de Caicó, Rio Grande do Norte, faço parte do Prof. Filo. É a primeira vez que eu trabalho, que eu apresento um trabalho acadêmico, que eu terminei minha faculdade em 2007, e aí fui ser professora. A gente traz muitas memórias. Fui ser professora, ficar em sala de aula, e eu senti a necessidade de me aperfeiçoar como professora, porque eu digo, eu acho que eu estou muito ultrapassada. Eu acho que esses alunos estão tudo desinteressados na minha aula. Eu estou totalmente fora do eixo. Eu preciso ir para o eixo. E foi quando eu procurei a minha adentrada dentro da universidade novamente, deixar a vida, aquela rotina, e adentrar para saber o que estava acontecendo, conversar com os professores, saber se era só a minha sala de aula, se era só na minha escola. E aí eu me deparei com experiências diversas de vários professores, isso foi muito importante, para eu melhorar a minha metodologia, porque eu percebi também que tinha muito a melhorar. E não é essa apresentação que eu vou fazer hoje, não é do meu projeto de pesquisa, né? Isso foi um artigo que eu fiz para uma disciplina, e como é dentro do filósofo que eu estou trabalhando, que é um filósofo que ele é estudado na psicologia, mas não na filosofia, o nome dele é George Meade, e ele trabalha essa questão de identidade, da construção da identidade, do eu, do mim, e como será essa construção a partir das interações sociais e as experiências. Aliado a isso, eu, na minha, na minha conclusão, no meu TCC, eu trouxe John Dewey. E aí, já tinha lido muito John Dewey e achei muito parecidas as experiências de Meade em relação a ele. A partir disso, eu fui desenvolvendo esse artigo, pensando nos três filósofos que eu poderia atrelar a Meade, já que Meade, para mim, era um filósofo desconhecido, um filósofo que eu estou explorando, que eu estou conhecendo, mas de um não. De um pragmatista, que eu trago ele muito nas minhas aulas de filosofia, porque eu realmente gosto do desempenho dele, como filósofo pragmático, que tenta trazer o conceito, mas, ao mesmo tempo, que tem a ver com as vivências, com as experiências dos alunos. E aí, no meio dessa luta diária, dessas minhas memórias experienciais, eu lembro de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, um filósofo brasileiro, que não é muito lido, que não é muito comentado, mas que é muito importante para a educação e para a filosofia da educação. Ele tem um papel muito importante na filosofia da educação. Então, por isso, eu vou trazer um breve apresentação sobre esses três filósofos, enfatizando mais MIDE, que é o que eu pesquiso, porém, esse não é o meu projeto, esse é um artigo que eu fiz para essa disciplina. Através dessas experiências filosóficas de MIDE, DIU e Teixeira, podemos compreender a importância da educação filosófica na formação dos estudantes. Esses filósofos enfatizam a necessidade de uma abordagem que valoriza a experiência. MIDE, muitas pessoas dizem que ele é pragmático. Eu, lendo ele, percebi que ele ampliou o pragmatismo para a questão do interacionismo simbólico. Então, ele ampliou. Na minha visão, ele não é somente pragmático. Ele ampliou isso através do interacionismo simbólico. E aí, eu associo Anísio Teixeira pragmático, eu associo John Deal pragmático e MIDE como um complemento desse pragmatismo, através do interacionismo simbólico. E aí, eu trago a educação filosófica como um papel fundamental na formação dos estudantes, na formação da identidade, na formação da reflexividade, do pensamento crítico. E, pensando tudo isso no meu problema para escrever esse artigo, eu pensei no meu aluno, que ele... Por que ele não tinha interesse nas minhas aulas? Porque o meu problema desse artigo que eu fui escrevendo era por quê? O que eu estou fazendo de errado? Como é que eu posso fazer com que ele se torne um cidadão crítico que reflita sobre as questões dele, principalmente sobre a formação do eu, sobre a formação do mim, como ele vai transformar a sociedade que ele vive. Aí, eu já levo para Anísio Teixeira, que tem a ver com essa questão de transformação social. E, através do interacionismo simbólico de MIDE, os professores da minha escola. A gente pretende, a partir de tudo que está sendo desenvolvido, que eu estou aplicando na minha sala de aula, um ambiente de aprendizado significativo e eficaz para promover o tão desenvolvimento integral dos estudantes, que é tudo que a gente quer na vida. Quem é professor de filosofia, quer justamente essa formação de identidade, que já foi muito falada aqui pelos colegas. E MIDE vem com esse suporte, essa contribuição filosófica. E aí, eu fiz um quadro teórico aqui para vocês entenderem, um quadro teórico e minhas colhetas filosóficas para escrever esse... Professor, eu vou só parar aqui um pouquinho para eu tirar uma foto, que a minha professora pediu... Só um momentinho, viu? Só um instante. Pronto, já foi. E aí, nessa perspectiva de colheitas filosóficas, que a gente chama aqui na UERN, em Caicó, tudo quando a gente vai pegar um livro, que a gente vai buscar um livro, que a gente vai ler, nós chamamos colheitas filosóficas, que a gente está colhendo, colhendo conceitos, buscando essas contribuições desses autores, dessas categorias. Então, o nome que nós chamamos aqui na nossa região são colheitas filosóficas. E eu fiz um quadro aí para vocês entenderem. Então, eu defini por categorias, autores, contribuições. Inclusive, eu, nessas colheitas, para eu levar para os meus alunos, apresentar esses filósofos, eu sempre levo parte da tese da minha orientadora. Por quê? Porque, às vezes, eu levar um livro de MIDE, que eu estou estudando agora, para um aluno do ensino médio, ele pode se sentir, ah, professora, eu quero lá saber desse homem. Você que está pesquisando, você que se adentre aí. E aí eu levo com a tese dela, com as contribuições dela. E aí eles acabam tendo curiosidade. Porque, para mim, o papel da filosofia, propriamente dita, é trazer essa curiosidade, desenvolver essa curiosidade nos alunos no ensino de filosofia. E, a partir dessa curiosidade, eles conseguem conseguir colheitas filosóficas, depois conceitos, depois escrever sobre o que eles descobriram. Então, é o que eu estou querendo, a partir de tudo que eu estou colhendo com os meus alunos. Eu fiz aí uma breve introdução sobre essa questão, essa jornada da experiência, da interação social. Eu fiz alguns recortes da tese, e levei para os alunos, destacando. Fiz uma coisa na minha... Para poder escrever esse artigo, eu fiz uma coisa que eu achava que eu nunca ia fazer na minha vida, que era traduzir um livro que não tinha sido traduzido. Então, até isso, eu tive que me adentrar na tradução de uma obra de MIDE, que é para poder desenvolver a filosofia da educação a partir do que eu quero trazer. Então, essas questões da educação filosófica na escola, ela vem como um convite, né? Para a gente explorar a nossa própria existência, se descobrir como professor, refletir sobre as nossas ações, sabendo se a gente é um agente ativo, passivo, como é que a gente vai construir esses conhecimentos para os alunos. E MIDE, como também Dio e Anísio Teixeira, eles vêm justamente trazer o lado bom da educação, né? Não é só uma transmissão de informação. Não, o meu papel não é transmitir. O meu papel não é esse. Segundo esses filósofos, o meu papel é mais de uma consciência crítica, um pensamento reflexivo dentro dos desafios da vida. E aí, trazer esse caminho para a formação integral dos sujeitos, a partir de torná-los cidadãos, autônomos, responsáveis, comprometidos com a transformação social e a formação da identidade. Na hora que eu estou fazendo essa minha formação, dessa identidade, que é o self, onde eu trago o self, né? Que é como... O self é como se fosse um espelho, trazendo para quem não conhece mídia. O self é como se fosse um espelho. Só que esse espelho, existem três vertentes, que eu vou apresentar mais lá na frente, que é o seu eu, aquele... A sua essência, que é o que você quer passar para as pessoas e o que as outras pessoas, através das interações sociais, identificam na sua identidade. Então, é uma junção de muita coisa para trazer essa formação de identidade desses alunos que estão em construção. E aí, eu trago, eu tento trazer, né? Uma educação filosófica em sala de aula para formatar essa formação. Então, eu... No dia que eu fui levar a primeira... O primeiro conceito, né? De self, eu levei espelho para meus alunos, eu levei conceitos, tirei algumas citações dele para eles começarem a compreender com maior interesse as minhas aulas. Eu trouxe... Eu tentei trazer justamente a questão da formação da identidade que ele já tinha. Tentei trazer um pensamento crítico a partir do que eu trouxe, dos conceitos que eu trouxe. Tentei mostrar a reflexividade através do espelho para que eles olhassem para si. e a partir daquele, dali, ele tivesse maior interesse nas aulas de filosofia. Por quê? Esse artigo foi para tentar trazer uns princípios de educação filosófica na sala de aula e que, a partir disso, eu conseguisse trazer, através de um raciocínio lógico, das questões de interações, um despertar para as aulas de filosofia. Certo? Então, foi feito os passos filosóficos que eu fiz em sala de aula, que eu já citei, que foi a formação da identidade, que eu levei o espelho, trouxe a questão do pensamento crítico, a participação interativa dos alunos. Eu trouxe também contribuições, através de conceitos desses três filósofos, para a sala de aula, justamente para tentar trazer uma experiência filosófica. Porque a minha intenção nessa aula é que meus alunos filosofassem. A intenção dessa aula, além dessa formação de identidade, era fazer com que eles filosofassem. Eu queria que algo acontecesse, eu queria que eles saíssem dali afetados com as contribuições desses filósofos e que algo acontecesse. Não sei se aconteceu, se você me perguntar, professora, aconteceu? Eu não sei, mas pelo menos eu plantei uma sementinha de curiosidade e a partir dessa sementinha eu quero trazer outras colheitas através do que eles vão escrever, do curta-metragem que eu quero produzir com eles, a questão da formação da identidade deles, através desse pensamento crítico. E aí eu concluo com essas ideias de Meade, para aplicar dessas ideias inovadoras através das experiências de Meade, Teixeira, de Ewing, para essa filosofia contemporânea no Brasil, para a formação do filósofo educador. Eu acho que quando eu estou tentando fazer isso na minha sala de aula, eu acho que eu estou mais aprendendo do que ensinando. A gente troca essas memórias experiências experienciais, a gente traz essas questões de discussões para que incentivar o interesse dos estudantes pelas contribuições desse filósofo, mas principalmente pelo ensino de filosofia, através dessas estratégias para impactar a formação do filósofo educador. Então eu trouxe aí uma citação de Meade para quem não conhece, isso foi uma tradução nossa que eu fiz no livro que eu comentei, ele diz o seguinte, Estamos interessados, portanto, não apenas nos princípios de ensino, mas também no efeito da educação sobre o próprio pensamento. Então, nossa, MIDE 2008, página 21. Isso aí foi o que eu traduzi, porque eu estou, justamente, são palestras que ele fez, que só tem em inglês, e eu estou desenvolvendo para trazer justamente o que é que ele fala sobre filosofia, o que é que ele fala sobre educação, e o que é que ele fala sobre o ensino de filosofia. Aí eu trouxe uma citação de Dewey, né, para a gente compartilhar aqui, entende que a vida só se processa na medida em que o indivíduo interage com o meio, retirando deste os elementos fundamentais que necessita para gerar conhecimento. A experiência, enquanto interação com o meio, aparece como elemento importante, pois ele possibilita tanto ao indivíduo quanto à sociedade a renovação de ideais, crenças e hábitos. É a educação que possibilita o conhecimento acumulado, assimilando, assimilação e a transmissão aos membros mais jovens do grupo. Já a escola proporciona de modo rápido e sistemático o contato com as situações novas. O crescimento decorre da possibilidade de se conviver democraticamente com diferentes indivíduos de diferentes grupos. Isso aí é uma citação de Dio, onde ele trata essa questão de interação social, de experiências, que a partir dessas experiências a gente possa ter possibilidade de conviver de forma democrática com todas as diferenças individuais. Eu trouxe aqui também uma citação de Anísio Teixeira, onde ele trata a questão da tudo na realidade entra nessa prática. A filosofia concebida como conjunto de valores e aspirações, as ciências biológicas, psicologias e sociais, todas as demais ciências, como do conteúdo, do ensino, enfim, a cultura, a civilização e todo o pensamento humano em seus métodos e resultados. Prática desta natureza e desta amplitude não vai buscar as suas regras em nenhuma ciência isolada, seja mesmo a psicologia, a antropologia ou a sociologia, mas em todo saber humano e por isto mesmo será sempre uma arte em todas as aplicações técnicas terão de ser transformadas imaginativa e criadoramente em algo de plástico e de sensível, sustentível de ser considerado antissabedoria do que saber. Opostos tais termos um ao outro no sentido de que sabedoria é antes de tudo subordinação do saber ao interesse humano e não ao próprio interesse do saber pelo saber e menos a interesses parciais de certos grupos humanos. Teixeira, 1964, página 46, porque sempre a ideia de Teixeira foi a questão da transformação social para que as pessoas a partir das suas interações elas conseguissem se transformar e ele traz no livro dele que eu acho magnífico, que eu quase não conseguia terminando de ler é justamente esse, educação não é um privilégio e onde ele trata a questão da escola pública para todos e a universidade foi a partir do pensamento dele que as coisas começaram a desenvolver de forma mais igualitária, equidade não ainda, quem sabe um dia, igualitária pelo menos. E aí eu trouxe uma estrutura do pensamento de MIDE para que vocês consigam e só faltam três minutos para eu terminar, vou cuidar aqui, uma estrutura do pensamento de MIDE, o que é o self para MIDE, o eu e o mim e a interação simbólica, então como só falta três minutos eu vou deixar aqui só exposto depois eu posso compartilhar com vocês os slides até o artigo também que eu ainda vou terminar, estou organizando para terminar de publicar e um pouco da estrutura do pensamento de Dio, onde ele traz a democracia, a experiência e o pragmatismo dele, que eram os conceitos chaves e a estrutura do pensamento de Teixeira, que ele traz a educação, a igualdade e a transformação, que eram essas três palavras-chave do pensamento dele, só para resumir um pouco do que eu falei até aqui, e as minhas referências bibliográficas, que eu já apresentei um pouco lá na questão das minhas colheitas filosóficas, e é isso, professor, obrigada, boa tarde, estou à disposição para qualquer uma pergunta, aos colegas, e teve uma coisa, se tivesse tempo, depois, professora, eu tenho um vídeo que eu construí com meus alunos sobre filosofia e cinema, porque eu quero trazer na minha dissertação a filosofia, o cinema, porque Anísio Teixeira foi aluno de John Dewey e trouxe essas experiências e o cinema para a Bahia, e aí eu construí um curta com eles, a partir do pensamento que foi desenvolvido em sala de aula e se tiver tempo, eu apresento. Era isso. Tá bom. Obrigado, Débora, e por essa experiência, né, que você está compartilhando conosco sobre uma educação filosófica, né, a partir dessa experiência com a interação social e a construção dessa subjetividade do eu, né. E aí, Débora, assim, eu gostei muito dessa expressão que vocês usam aí dessas colheitas, né, dessas colheitas filosóficas, né, e eu... A gente usa aqui, viu, professor, depois eu lhe passo, que é, a gente não usa intervenção, a gente usa ação educativa filosófica. Na minha dissertação, eu não uso, na parte da metodologia, eu não uso sequência didática, eu uso memórias experienciais. Certo. Eu, na minha, na construção, a gente usa sessões filosóficas, e assim, a gente vai criando, né, desenvolvendo e criando. Tá certo. E aí, assim, eu queria que você comentasse um pouco mais, né, porque as suas indagações, né, foi muito em função, né, da sua vivência, né, como docente, e uma necessidade, pelo que eu, né, compreendi, de dar uma outra dinâmica, um novo rumo, né, nessa interação entre o ensino de filosofia, né, e os sujeitos, né, professores e alunos nessa relação de aprendizagem, né. E aí, então, eu quero ver, assim, como que você chega a esse, a esse filósofo, né, aí, e se quer, e a partir do momento em que você inicia essa colheita filosófica com o Mídia, né, se você já, assim, comentar-se um pouco, né, se nessa colheita já, já deu para se alimentar-se de uma, de um ensino mais, é, saciante, no sentido, assim, de diálogo, de interação com os alunos, e como que você tem, né, aproximado essas aprendizagens, né, filosóficas com o Mídia da sua prática, assim, como tem sido isso, assim, para a gente ter uma possibilidade também de, de, de ser instigado, né, por esse caminho que você está fazendo, aí, né, não esqueci o termo que vocês usam, né, colheitas filosóficas, não, não, do ensino, ação educativa filosófica, ação educativa filosófica, é, sim, sim, primeiro, é, a gente teve um, um edital suplementar, e lá, tinha os professores, que, se escreveram, e ele lá, já colocaram, qual era a tese deles, e qual o direcionamento, e eu, fui ler, sobre, foi olhar lá, o latos dos professores, foi olhar a tese dos professores, que estavam lá, e aí, de cara, eu já me identifiquei, com Sirlene, que é minha orientadora, né, eu não conhecia a MIDE, eu não sabia quem era a MIDE, mas aí, eu fui ler a tese, de cara, eu já digo, meu Deus, ele se aproxima muito do pensamento, do, da minha dissertação, do meu TCC, que foi em John Deal, e eu sempre tentei, trazer metáfora, conceito, e, é, construção com os alunos, eu sempre trouxe esses três, porque, na hora que eu chego para o aluno, com o texto do tamanho do mundo, no ensino médio, eu acho que os meus colegas, podem me ajudar, ele já vai, professora, eu não aguento mais não, olha, eu não aguento não, então, eu sempre tentei, trazer uma metáfora, para sensibilizar, assim como, Silvio Galo faz isso, Larossa, e outros, né, traz essas abordagens, então, eu sempre fiz uma metáfora, e aí, eu vi que MIDE, trazer essa questão, da experiência, da interação social, a questão da identidade, que eu vejo que é o maior problema, hoje, dos jovens, eu já fui jovem, quando eu tinha 16 anos, eu olhava no meu espelho, e não me reconhecia, e eu sempre percebi, que isso é um ponto de virada, na vida dos jovens, e aí, é, quando eu vi lá, a tese dela, falando sobre a identidade, eu digo, é ela, é essa mulher, eu não sei quem é, não conheço, mas eu vou me escrever para ela, e, como eu já disse anteriormente, professor, eu estava saturada, com reclamação de aluno, falta de interesse, não é, não é na disciplina de filosofia, porque, eu saía perguntando, a professora de português, a professora de geografia, mas, eu não posso me adentrar nos outros, eu tenho que partir das minhas experiências, então, eu queria melhorar o interesse dos meus alunos, nas aulas de filosofia, e a partir disso, eu fui para o mestrado, eu digo, eu tenho que melhorar, não é possível que a UERN, o prof, o prof filho não me traga, uma dinâmica melhor, uma interação melhor, então, o que eu me adentrei, novamente, dentro da universidade, que o professor e os colegas podem saber, não é fácil dar aula, não é fácil ser pesquisadora, não é fácil estar na sala de aula, mas, eu vi que eu tenho 20 anos de sala de aula, eu sou nova, sim, mas, eu já tenho 20 anos de sala de aula, e, aí, eu estava, eu disse, meu Deus, eu estou igual aquelas professoras que eu reclamava no ensino médio, que elas não estavam fazendo só feijão com arroz, e, tá bom, e, eu não quero ser isso, até porque, uma disciplina de filosofia, ela tem muita responsabilidade, né, ela tem, justamente, essa questão de desenvolver o pensamento crítico, e, além de tudo isso, melhorar, para que esse, esse indivíduo melhore, com a questão da responsabilidade social, então, olha aí, eu estou dizendo só uma das grandiosidades que a filosofia tem, então, eu fui me adentrar novamente, estudar um filósofo que eu nunca tinha estudado, e, a partir disso, eu, eu vou, se eu tiver ainda tempo, eu ia mostrar o vídeo aqui, professor, para você ver que eu já construí com eles, então, eu acho que já melhorou, viu, eu acho que já melhorou, porque, é, eu já consegui fazer esse curta-metragem, inicialmente, só apresentando o pensamento, os conceitos, as aulas, as aulas teve outra dinâmica, você já fez? usamos a tecnologia na sala de aula, que eu não estava sabendo usar mais, fui estudar o Canva, que eu não sabia lidar com, olha, muitas coisas, professor, para poder fazer o curto. ah, 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 Obrigado.